Sábado Ciência Tudo vai falar de um assunto diferente e bem interessante. A gente vai entrar no reino dos fungos. Eles são pequenos organismos que são muito importantes para os ecossistemas. Essas formas de vida, elas são abundantes em todo o mundo e existem diversas espécies delas. Os fungos podem ser utilizados na agricultura, ajudando na nutrição das plantas, por exemplo. Podem ser aplicados na medicina, no desenvolvimento de medicamentos e mais do que isso. Algumas espécies também podem ser utilizadas na culinária. 9h30 da manhã, uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações MCTI.